As praças esportivas do futebol Amador Varziano começam a ser utilizadas a partir de domingo, com o início do campeonato da Série A, que reúne 13 equipes. Já os 18 times da Série B devem entrar em campo no dia 27 de maio. A Secretaria Municipal de Esportes já distribuiu o kit de material esportivo para as 31 equipes das duas competições do futebol Amador Barretense. Cada kit contém camisas, calções e meiões, duas bolas, dois pares de redes e sacolas, sendo uma para o massagista. Estamos entregando um uniforme completo a todas as equipes, uma bolsa de massagem, duas bolas, uma rede, toda a infraestrutura para fazer o campeonato. A Secretaria já mantém o campeonato o ano inteiro, sem custo nenhum para as equipes, com arbitragem, organização. E hoje, mais uma vez, a gente está retribuindo esse trabalho com essas equipes, que faz nos seus bairros, com esses jovens da cidade, fornecendo material esportivo. Para as diretorias de cada time, cabe silcar na camisa os possíveis apoios que conseguirem. Devido à dificuldade que a gente faz um pregão hoje, é o sistema universal que tem, infelizmente a gente não tem jeito de colocar, cada equipe é um patrocinador, então fica difícil ter a arte e estar atendendo todas as equipes. Agora, todas as equipes que tem o seu patrocinador, leva aqui na cidade mesmo, silca o seu patrocínio e está pronto para começar o campeonato. O presidente Edinho, do improviso da Série A, foi um dos que receberam o kit oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes. Para Edinho, esse é um momento de emoção, não só para ele, mas para toda a comunidade ligada ao improviso. Um time iniciado na Série C e que se mantém na Série A, exemplo de amor ao esporte amador. Na época, na extinta Série C, nós entramos, está no primeiro ano, a gente já galgou a Série B. Nós ficamos em segundo, aí subimos para a Série B. Dessa época, teve em 2010, nós fomos campeão da Série B e subimos para a Série A. Desses anos para cá, a gente vem sempre batalhando e procurando sempre almejar o melhor para o time. E esse ano está um time bastante competitivo, a começar dos treinadores, que são Simão e Leco. A Secretaria, a gente tem que parabenizar, porque vem sempre dando uma estrutura para todas as agremiações aqui de Barretos e tem fazendo até mais do que o possível. Então, tem que aplaudir a Secretaria pelo empenho.